Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News, pessoal, eu quero falar com vocês sobre um tema muito, mas muito interessante. A gente aqui na Central sempre gosta de trazer pra vocês vazamentos, arquivos secretos e teorias. E hoje não seria diferente. Existem informações rodando pela internet sobre os próximos dois mapas do Overwatch. Existem arquivos que indicam esses mapas e por isso eu trago essa notícia pra vocês. Pelo título do vídeo vocês já sabem que se trata de um mapa na Nova Zelândia e também de um mapa na Índia, terra natal da nossa querida Symetra. Esse vídeo aqui faz mais sentido se eu te lembrar da declaração do Jeff Kaplan um tempo atrás sobre os mapas que eles estavam criando, que já estavam em desenvolvimento. Se você não lembra, ele disse que tinham seis mapas sendo feitos naquele exato momento. Três deles seriam de modos não normais, ou seja, não estariam disponíveis para jogar no Casual ou Ranked. Então foram lançados Castilho, uma parte de Dourado, também tivemos a Floresta Negra, que é uma parte de Aikenwald e Necropolis, que é uma parte de Templo de Ganubis. Todos esses três mapas lançados são do modo Arcade, para jogar X1, X3 ou X6 Eliminação. Mas e os outros três mapas? Quais são? Quais virão para serem jogados no Casual? Então, eis que surge Colônia Lunar Horizon, anunciada e já testada no PTR, vai chegar no Overwatch agora dia 20 na atualização. Esse então é o primeiro mapa a ser desvendado e lançado. Agora os outros dois mapas ninguém sabe ainda, porém o que eu vou te contar e o que eu vou te mostrar hoje vai te dar um pouco de ideia do que está por vir. Bom, vamos ler o tópico de um cara chamado Richard Griffon no fórum do Reddit. Olá, meu nome é Richard Griffon, sou o mesmo que descobriu os ícones dos jogos de verão de 2017. Só fazendo um parêntese pessoal, depois disso que eu li, pra quem não sabe e não viu o meu vídeo que eu mostrava uma skin da Tracer com roupa de praia, o Summer Event de 2017, ou seja, o evento de verão que vocês conhecem por Olimpíadas, é bem provável que voltará em agosto desse ano. De acordo com os eventos, um deles foi o dos ícones do Richard, e também declarações do Jeff, indicam que teremos a volta dos eventos passados. Mas bem, isso é um assunto para outro vídeo, vamos continuar falando do post dos novos mapas. Ele continua falando assim, estive procurando, cavando pelas pastas do Overwatch, principalmente na pasta dos mapas, e acho que descobri os possíveis mapas futuros do Overwatch. Eu não encontrei nenhuma imagem, som ou referência a esses mapas, o que eu vou mostrar são teorias. Bom, nessa parte ele mostra o que realmente tá fazendo ele acreditar nesses dois novos mapas, na Nova Zelândia e na Índia. Existe um arquivo que ele encontrou chamado HLC Underline CP, que significa Horizon Lunar Colony, ou seja, é o mapa que foi anunciado, já está acontecendo isso. A Blizzard até já liberou no PTR pra testar, e no dia 20 vai chegar no Overwatch oficialmente. Agora que vem a parte interessante, na mesma pasta de mapas que ele encontrou sobre o mapa da lua, ele também encontrou mais dois arquivos referentes aos mapas da Nova Zelândia e da Índia. Eu vou mostrar pra vocês. O primeiro arquivo se chama Manganui, esse nome é referente ao monte Manganui, que fica localizado na Nova Zelândia. E o mais interessante nisso galera, é que as pessoas conseguem escalar esse monte. Então em teoria, Richard disse no post que quem sabe, em breve, a gente vai poder escoltar um payload nessa montanha até o topo. Seria muito divertido, e eu já tô até imaginando como seria. Além do mais, Nova Zelândia é um lugar lindíssimo, e um mapa nesse lugar ficaria fantástico. O outro arquivo que eu vou mostrar pra vocês é do segundo possível mapa. Existe um arquivo chamado Utopia, ou seja, se você não sabe, a Simetra, a Rainha da Vishkar, Rainha dos Preços Baixos, ela é dessa cidade, chamada Utopia, localizada na Índia. Aliás, isso já foi confirmado no Overwatch várias vezes, então faria muito sentido um mapa na Índia. Eu sempre hypei demais um possível mapa na Nova Zelândia e na Índia. Então esses arquivos só vieram aumentar a minha expectativa. E a de vocês, ficaram animados com os possíveis mapas? Bom, apesar do Richard não ter encontrado som ou imagem do novo mapa, ou qualquer coisa que sustente 100% essa ideia, só de ter a Colônia Lunar Horizon lançado e ter os outros arquivos com esses nomes, nos dá uma esperança que seja verdade. E convenhamos, as coisas no Overwatch sempre vazam, ou são descobertas facilmente, e juntando com o que o Jeff Kaplan falou que tínhamos 6 mapas em desenvolvimento, faz mais sentido ainda. Porque já foram lançados os 3 mapas que são do modo Arcade, e falta ainda ser lançado 2 mapas do modo normal do jogo. Vamos esperar os próximos capítulos e ver se realmente teremos esses 2 mapas. Eu ficaria muito animado se viesse. Bom galera, eu quero saber a opinião de vocês, não saia desse vídeo antes de comentar o que você achou, e não se esqueça de comentar os mapas que você acha que vai vir pro Overwatch no futuro. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Também compartilhe com seus amigos esse vídeo, caso você tenha gostado do canal. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!